Oi gente, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. No vídeo de hoje eu já comecei a trabalhar, na verdade, já estou fazendo calda de pudim, mas no vídeo de hoje eu lembrei de gravar a produção pra vocês. Amanhã eu vou fazer uma pequeniníssima, bem pequenininha, pronta entrega pra Santo André, mas tem alguns pedidos pra levar pra lá de ovos, de taça, de bolo, um monte de coisa. Eu inventei de levar pra lá e os clientes ficaram enlouquecidos. E aí acabaram pedindo ovo de Páscoa, bolo de cenoura e mais um monte de coisa. Então eu decidi mostrar aqui pra vocês, estou mexendo aqui minha calda pra não queimar. Bora lá, que eu até engasguei aqui de tanta coisa que tem pra fazer hoje, vamos? Estou fazendo aqui, ó, a minha caldinha para o pudim, coisa linda, olha que cor maravilhosa, né? E já queria falar pra você que se você é novo aqui neste canal, ainda não é inscrito, caiu de paraquedas, se inscreva neste canal, maratona, faz um Debi Flix, tá? E não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram também, onde a vida acontece em tempo real, arroba Deborah Benitz DB. E bora lá, porque tem muita coisa pra produzir hoje e eu não posso piscar, senão não vai dar tempo. Ah, hoje é sexta-feira, dia 10 de março e eu vou levar todos os doces amanhã. E eu não tenho absolutamente nada pronto, eu vou começar tudo hoje, comecei agora. Ó, queimei, começamos mal. Vamos começar de novo. Tô começando o recheio do limão siciliano, que eu vou fazer o bolo de mirtilo com limão siciliano. E chegou o presentinho pra mim! Que dia 8 foi meu aniversário, meus amigos me mandaram um presente pelo correio. Vou fazer uma festinha em casa semana que vem. Mas os presentinhos já estão chegando. Foi. Mas eu adoro bolsa pra usar assim também, sabe? Sem a alça, só a bolsinha assim de mão. Acho que fica uma graça. Bom, deixa eu voltar pra lá, que eu só vim abrir o meu presente. Muito feliz, obrigada amigos, obrigada Bru, obrigada Rafa. Gente, agora tô fazendo o recheio do bolo de limão siciliano, vou fazer do red velvet também. E vou começar a fazer o bolo de cenoura com... Como chama? Bolo de cenoura vulcão. Que eu tenho um pedido dele pra amanhã também. Vamos lá? Tô fazendo aqui o meu recheio de limão siciliano. E eu sempre coloco raspas de limão mesmo, ó. Já vou limpar tudo isso daqui. Mas dá um gostinho super especial. E se você quiser saber a receita desse creme, eu vou fazer o de red velvet também nesse vídeo. Tem um curso, tá? Sobre fatias perfeitas, bolos de fatias perfeitas. Onde eu ensino quatro tipos de bolos maravilhosos. Vou tirar esses gruminhos aqui, tá? Não vai ficar assim não. Vou deixar aqui no link abaixo pra vocês. Temos aqui o nosso creme quatro leites ficando pronto. E aqui eu estou fazendo o de prestígio. Olha só. O tamanhão desses flocos de coco. O tamanhão desses flocos de coco. Estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Comecei a temperar a chocolate aqui. Porque tenho dois ovos pra fazer dia 11, né? Pra amanhã. Pro sábado. Na verdade, tenho que fazer hoje. E eu ainda não comecei a fazer as cascas maiores. Porque todos os outros ovos, eles vão ser só lá pro dia 25 e pro dia 8. Então, eu não comecei ainda. Por isso que eu estou fazendo aqui só pros dois ovos que eu tenho pra amanhã. E aqui eu estou fazendo uma massinha de bolo branco. Que vai ser com mirtilo e limão siciliano. Essa massa é maravilhosa. Agora eu estou fazendo um bolinho de cenoura. Pra uma cliente especial que pediu um bolo vulcão de cenoura. E não é por nada não. Mas essa massa de bolo de cenoura é assim... A melhor massa de bolo de cenoura que eu já comi na vida. Sem brincadeira. Só perde pra massa de bolo de cenoura da minha avó. Que ninguém acerta. Só ela mesma. Ai, que delícia. Gente, sentei aqui de novo. Vou mostrar pra vocês alguns pedidos, tá? E eu conforme estou terminando os doces, eu já vou começar a embalar. Eu não vou fazer igual da outra vez. Que eu deixei juntar todos os doces pra fazer a fotona. Eu queria fazer a fotona? Queria, mas não vai dar tempo hoje, tá? Porque eu ainda tenho que montar os ovos de páscoa. E amanhã eu preciso sair muito cedo daqui. A última vez que a gente fez a pronta entrega. Acho que a gente saiu daqui meio-dia, onze horas. Mas eu preciso estar lá amanhã ao meio-dia. Então eu preciso sair às oito. Então não vai rolar fotona dessa vez, infelizmente. Mas tudo bem. O importante é entregar os pedidos, né? Então agora já terminei alguns doces. Vou começar a fazer os pacotinhos, tá? Porque aí eu vou eliminando já. E já deixo na geladeira prontinho. Então aqui, ó, são alguns dos doces, né? Da pronta entrega. Tem mais alguns pra imprimir ainda, que estão aqui na minha agenda. Esses daqui são os ovos, ó. Tá vendo? Tem bolo vulcão, ovo, ovo. Caixinha, banoffee, ovo, ovo. Então vamos lá. Já tem alguns doces prontos. E eu já vou conseguir eliminar algumas dessas daqui. Porque tem cliente também esperando pra saber o que sobrou. Pra eu conseguir liberar e o pessoal fazer os pedidos. Então este aqui já foi. Vou pegar um saco grande. Porque... Este daqui... Porque eu vou tentar colocar em um só. Ó, este daqui foi pudim. Ops, não tá focando. Banoffee, sandubinha brownie, bombom de uva. Aí agora esse aqui vai pra geladeira. E esse daqui eu deixo de canto, né? Pra eu ter o meu controle também, tá? Então sempre imprimo duas vias pra ter o meu controle também. Depois no final do mês. Fechar o caixa no final do dia. É muito importante ter uma via com você. Agora eu vou começar a montar o bolo fatia de limão siciliano com mirtilo. Mas eu queria mostrar pra vocês a consistência, gente. Desse recheio de limão siciliano. Ele é maravilhoso. Olha isso. Vocês não tem noção de como fica perfeito na fatia. Gente, olhem só. Essa massa branca com mirtilo. Vocês não tem noção. Comecei aqui, ó. A fazer a prensagem com recheio. E ela é muito perfeita. Depois eu mostro pra vocês quando estiver prontinha. E ela é muito perfeita. Música Começamos, hein galera? Finalmente declarada, aberta a temporada de Páscoa. Esse aqui é o de prestígio delicioso. Tô montando aqui, ó, as caixinhas. Eu uso essa forminha, ó, mini forminha de cupcake, tá? Pra colocar os ovinhos e aí eu faço bastante quantidade e vou pegando aqui, ó, coloco nessa caixa e vou pegando quando eu preciso. Fica bem mais fácil e bem mais rápido. Aqui tem 120 ovinhos, é uma caixa bem grande, ó, tá vendo? Bem legal. Gente, dá só uma olhada como eles ficaram. Lindos depois de pronto. Eu sou muito apaixonada nesses mini ovinhos. Uma graça, né? Para tudo, pra este bebezinho aqui mais lindo do mundo. Olha isso, gente, que graça que ficou, né? Eu sou muito apaixonada por cores vibrantes na Páscoa. Aí eu coloquei a forminha lilás e as fitinhas laranjas. Ai, eu amei demais. Vocês gostaram? Prontinha. Olha só essas cascas que lindas. Quero mostrar pra vocês a diferença entre cada uma delas, tá? As duas foram feitas com chocolate ao leite nobre, tá? E temperado no micril. Essa daqui, ó, tá durinha, firmezinha. Eu tirei no tempo certo, então ela não está suando, tá? Essa daqui também está durinha, firmezinha, ó, tá vendo, ó, ó. Porém, eu deixei um pouco mais, tá vendo que ela dá uma leve suadinha, ó, fica marcado no meu dedo, né? Ó, essa daqui não. Essa daqui tá normal. As duas estão com a temperagem feita da forma correta, tá? É que uma ficou o tempo certo e a outra ficou um pouco mais. E aí ela acaba ficando com esse aspecto, ó, de suado. Tá vendo, ó, a diferença? Bom dia, gente. Hoje é o dia 11 já de março. É, ontem eu finalizei praticamente tudo, vou mostrar, vou mostrar pra vocês na geladeira. Já os pacotinhos já estão prontos. É, a única coisa que eu deixei pra fazer hoje foi montar o trufa crocante e o kinder, tá? O kinder eu vou entregar agora já também aqui em Bragança. E o trufa crocante eu sempre deixo pra montar por último, pra ele ficar crocante, né? Senão ele perde um pouco da crocância, tá? É, ops. E vamos lá. Aqui o nosso kinder barrinha prontinho. E esse outro é de brigadeiro trufa crocante e brownie. Simplesmente perfeito demais. Olha esse ovo que perfeição. Ele é um ovo de brownie. Deixa eu mostrar pra aqui que é mais fácil, ó. Ele leva brownie, brigadeiro e dentro também tem trufa crocante, que é essa trufa aqui, ó. Ops. Bem cremosona, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, já vai me desculpando se esse vídeo ficar um pouco confuso. Eu sei que eu estou mostrando várias coisas ao mesmo tempo, mas é porque na minha cozinha as coisas acontecem assim. Várias coisas ao mesmo tempo. Porque quando a gente consegue se organizar e se planejar, a gente consegue otimizar a nossa produção. Então eu saio de uma coisa e já vou fazer a outra. Tem que agilizar o processo pra não perder tempo na cozinha. E aqui eu estou finalizando o bolinho de cenoura vulcão. E olha só como ele fica pronto. Aqui eu coloquei confeito calebum. E a minha moedinha feita com cinete e pintado com a cor dourado. Eu falo que eu faço mil coisas ao mesmo tempo, né? E tá aí a prova disso. Nessa produção eu fiz ovo de páscoa, doce, taça e bolo vulcão. Tudo em um dia. Loucura, eu sei. Mas a vida é assim. A vida é assim. Quando a gente se organiza, a gente consegue, tá? Me conta aqui nos comentários se você consegue fazer um monte de produção ao mesmo tempo. Então aqui eu estou fechando a minha taça linda, maravilhosa. Nessa embalagem da... Não lembro o nome. Depois eu vou lembrar e vou deixar aqui pra vocês escritinho na descrição do vídeo. E agora eu vou começar a colocar todos os pedidos em cima da mesa. Porque aí eu não esqueço. E já aproveito pra fazer mais uma vez a conferência de todos os pedidos. Afinal, todos esses doces estão indo para Santo André. Ou seja, uma hora e meia de distância. Não posso errar nenhum pedido. Porque não tem como voltar atrás pra buscar o que ficou esquecido. Então aqui eu preciso ter o dobro de atenção. Nessa hora eu sempre fico em silêncio, concentrada. Eu e as minhas notas pra não ter nenhum tipo de erro. Todos os pedidinhos prontos. Olha só. Quanta coisa deliciosa saindo por aqui hoje. Ovo de páscoa, kit, kit com banoffee, ovo de páscoa com dois amores, taça, bolo vulcão, kit, fatias, fatias, sandubinha brownie, muita coisa boa. Colocamos tudo no carro, bem protegidinho, ó. Bem encaixado. E bora, só bora. Chegamos. Tudo certo. Um já saiu, já. Um já foi embora. Eu cheguei, a pessoa já tirou. Eu tava esperando, ó. Tudo certo. Graças a Deus. Todos em perfeitas condições. Maravilhoso, até o bolinho, o vulcão que eu pensei que ele ia dar uma saídinha do lugar ali, mas não. Tudo perfeito. Aqui a taça também, ó. Tudo certinho, graças a Deus. Gente, eu sempre esqueço de finalizar esses vídeos. Sempre, sempre esqueço de encerrar com vocês. Mas deu tudo certo. Todos os clientes buscaram os pedidos, óbvio, né? Porque eu peço 50% antes, então ninguém me dá bolo. E ninguém é doido de me dar bolo, porque eu sou brava. Seguinte, dia 25 agora eu tenho outra produção de Páscoa. E se você quiser acompanhar, você deixa aqui o seu like. Vamos bater uma meta de 200 likes, tá? 300 likes. Será que a gente consegue? 300 likes. Se bater a meta de 300, eu gravo a produção da segunda leva de Páscoa. Um beijo e até a próxima. Comenta aqui se você gostou. Tchau!